Fala, entusastas! Beleza? Galera, o seguinte eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer uma pintura desse tênis. Vou pintar ele de preto, certo? Vou deixar pra vocês alguns detalhes, né? Pretendo deixar com esses detalhes aqui, né? Na cor, a língua vai manter a mesma cor e eu vou isolar as demais partes, certo? Então, pra fazer isso, eu vou utilizar inicialmente um selador da Color Gin pra fazer, né? Pra ter uma fixação melhor aí da tinta, ok? Aí, pra isso, eu vou utilizar uma tinta da Tecbond, certo? Uma tinta preta pra fazer, né? Pra finalizar aí a pintura, ok? Então, eu vou começar aqui e vou fazer inicialmente, né? A remoção do cadarço. Pra não ter nenhum tipo de resíduo. E as demais partes pretas, né? Que é toda essa parte do cabedal, eu vou estar isolando. Porque eu não vou pintar elas, né? Porque já é preto. Aí, acredito que fica melhor, certo? Então, toda a parte do cabedal, ó. O traseiro, né? O calcanhar é preto. Então, essa parte toda vai ser isolada. E vou deixar somente essa parte, né? De cores aqui. Parece que é tipo um petróleo, né? Toda essa parte vai ser pintada aí do tênis. Assim como a parte da sola e da antressola, né? Ok? Então, pra isolar, vou utilizar aqui uma fita 3M, certo? Escote 3M, que ela tem uma fixação melhor. Aí, faço o acabamento aí com estilete, com tesoura, tá certo? Então, bora lá conferir. Bora! Tchau, tchau! Bom, já fiz a vedação das partes, né? Que eu não vou pintar, que já sou um preto. E agora, né? Então, tá a parte interna toda vedada. A aplicação do selador e em seguida, a aplicação da tinta. Beleza? Bora conferir? Olha esse resultado aqui, galera. Olha isso. Olha. Aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar as fitas, né? A parte isolada. Pra ver toda a parte, acabamento, se ficou conforme esperado. Mas olha só a qualidade. Solado deixei, né? Pra dar um destaque diferente. Não cheguei a interferir, que até mesmo vai no chão, né? Mas olha a qualidade. New Balancing. Black Black. Ou New Balancing. Black Dark. Personalizado. Então, vamos lá. Agora, bora tirar as fitas. Olha esse resultado final, galera. Olha só. Deu um pequeno detalhe. Mas aqui eu faço o acabamento, né? Olha só. A parte de trás dele já era preto. Deixei esses detalhes, né? Característica do tênis. Vai ficar diferenciado. Tanto de um lado quanto do outro. A parte inferior também. Certo? Mantive a língua padrão. Ó. Resultado perfeito. Beleza? Então, vamos lá. Se inscreva. Curta. Compartilhe. Tá certo? Valeu pela força. Até mais. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.